Música Música Happy birthday Música I love you 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 Welcome back to the channel I hope you all are doing fine Today is the video by the title you guys know la today is the most birthday so we are here at Saramsa Garden to celebrate her birthday so yeah Happy birthday Happy birthday Música Música 是 Amém. Estão a vida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Verão! Quo que é isso? Você pode me ver como um foie querida? Certo! Quem está? Quem está indo? Não, não é? Com o trabalho querida? Se arrumando, se arrumando. E aí 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 e E aí E aí Não curiosity abrir o pão Senhor Como se não overras Minha minha vida Minha minha vida Deixe nos enviamos. Vamos láher. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, eu vou. Você não tem nada. O que você está vendo aqui, né? Eu estou vendo aqui. Música Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.